Podcast Tricolor, salve, salve galera, você que é inscrito aí no canal, você que tá me acompanhando pela primeira vez, eu vou trazer pra vocês aí um resumo da Copa do Mundo 94, que foi a Copa que mais me marcou, né, que foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, mesmo que eu pude assistir todos os jogos ali, eu tinha 11 anos nessa Copa do Mundo, já tinha uma paixão pelo futebol, já vinha me encantando com o futebol, assistindo o time do São Paulo do Tere Santana, que eu me tornei São Paulinho, que eu sou tricolor até hoje por causa disso, e bastante jogadores do São Paulo eram convocados pra seleção brasileira na época das eliminatórias, né, o Raí, o Palinho, o Zete, o Ronaldo, né, jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 94, e pra mim, a história marcante da Copa 94, ela começa em 93, né, nas eliminatórias, quando o Romário foi convocado pro último jogo Brasil e Uruguai, o Brasil precisava vencer o Uruguai, se não ia ter que jogar uma repescagem naquela Copa do Mundo, que ia ser muito fechatório pro futebol brasileiro, ia ser um fechame muito grande pra história do futebol brasileiro, o Brasil precisava vencer o Uruguai e a comissão técnica formada pelo Zagallo e pelo Parreira, resolveram apelar e chamar o Romário, que não tinha sendo convocado por causa do desentendimento que ele tinha tido com a comissão técnica num jogo amistoso que ele ficou fora, mas eles tiveram que apelar e o Romário veio pra o último jogo do Brasil Maracanã contra o Uruguai, no dia 19 de dezembro de 93, um dia antes do meu aniversário, né, de 10 anos. Então, pra mim, aquele jogo foi um dos jogos mais marcantes e a Copa do Mundo começou ali. Então eu vou trazer pra vocês aí os melhores momentos, os dois gols desse jogo, né, com uma narração empolgante do Galvão Bueno, que também fica muito na memória, né, dos meus primeiros jogos, eu assistia as narrações do Galvão Bueno muito marcantes, né, e os jogos da Copa 94, toda a campanha do Brasil até o tetracampeonato. Espero que vocês gostem desse momento do saudosista, né, pra quem é mais da minha geração aí, do início dos anos 90 aí, que era mais jovem, mais criança, adolescente, pessoal aí que já passa dos 40 anos aí vai lembrar, né, vai ter lembrança desses momentos, né, e voltar no tempo, lembrar disso traz muito saudosismo, né, de uma época que o futebol parecia que tinha muito mais sabor, né, do que tem hoje, né. Então, relembrar, é viver, e eu quero compartilhar aí com vocês esses momentos que pra mim são muito marcantes, né. A vitória do Brasil contra o Luguai 2x0, classificação pra Copa do Mundo, e toda a campanha do Brasil do tetracampeonato com o Romário, que é um jogador que é um dos meus ídolos no futebol, sendo protagonista, né, o Romário sempre chamou a responsabilidade pra ele na seleção brasileira, em 90 eu postei outro vídeo ali mostrando a história dele na Copa do Mundo, que ele acabou sendo cortado, porque ele teve uma lesão de tornozelo, tinha quebrado tornozelo, e infelizmente acabou sendo cortado, se ele pudesse ter jogado em 90, talvez a história do Brasil na Copa poderia ter sido diferente, assim como também em 98, né. Eu vou trazer também, ainda antes do final dessa Copa, né, as minhas lembranças aí, os melhores momentos da Copa de 98, que junto com a Copa de 90 e a Copa de 94, foram pra mim as três Copas mais marcantes do futebol brasileiro que eu pude acompanhar, né. Espero que vocês gostem aí, aproveitem aí, se divirtam, um grande abraço. Se você gostar, deixe seu like, né, compartilhe, comente, deixe seu comentário, e você que também é saudosista, também é um amante do futebol, e vamos fortalecer aí junto. Um grande abraço e até a próxima. Bebeto, lançou Bebeto, está em boa posição, Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol, é, 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 é do Brasil, 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 Romário, Romário, número 11, aos 27 do cimo do tempo, deu Bebeto, se balde não foi, Romário, deixou a Espanha, atravessou o Atlântico para fazer o gol no Brasil, Romário, número 11, enlouquece o Maracanã, para você curtir de outro lado, Romário. Lunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma, enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a pinta, lá vai Romário, lá vai Romário, é do Brasil, é do Brasil, Brasil, Romário, Romário de novo, que beleza Romário, goleiro de um lado, bola do outro, botou até para você curtir, que lindo lance de Romário, Romário, com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu para o abraço, dois para o Brasil, o Romário, Romário e Romário, dois a zero. É do gol, bateu, olha o Brasil, gol, 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 é do Brasil, O Brasil inteiro com você, partiu, raio, bateu, é gol, é gol, 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 Não ganha a marcação, tomou, tomou na boa, a enfiada para Romário, botou na frente, essa é sua, baixinho, Vamos garoto, vamos garoto, vamos garoto, gol, 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 é do Brasil, vamos lá, o segundo gol agora é bom, está na hora certa, isso Dunga, capricha Jorginho, vamos que dá um gol, 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 Vamos ver o baixinho, botou na frente, segura que eu quero ver, partiu o baixinho, lá vem Bebeto, bateu, é gol, é gol, é gol, 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 Na jogada lá em cima eles são perigosos, Thomas Brolin, esse é habilidoso, já meteu alta, para Kenneth Anderson, botou na frente, o Tafarel e o gol, Muitos gols no jogo de Stanford, Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, o Romário partiu, bateu, gol, 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 gol Já vai fazer a enfiada de bola, Aldair, dono da defesa, faz o corte Enfiou para Bebeto, posição legal, posição legal Romário no meio, vai Romário, vai Romário, vai Romário, vai Romário Gol O Brasil vai tentando confirmar a sua vaga nas semifinais Para enfrentar o vencedor, vai Bebeto que ele não deu nada Vai Bebeto que ele não deu nada, vai Bebeto, vai Bebeto Que beleza, que beleza, que beleza Gol O Arnaldo quer defender os hábitos, mas você se lembra o gol Vamos ver o jogado O Bercanto é perigoso É gol Tem bola na era do Brasil, olha o perigo 35, capricha branco Perna esquerda, partiu, bateu Gol, gol, gol Gol Vamos Brasil, vamos Brasil Vamos Jorginho Olha o cruzamento Olha o gol, gol, olha o gol Gol, olha o gol, gol, gol Gol, gol, gol Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil Brasil, rumo ao Tetra Rolou a bola no Rose Bowl Dois na marcação, ele faz bem a devolução Voltou com o Dunga Agora vem cruzamento No capricha, olha o gol Pintava sozinho Romário Já dava um tempo aí, velho agora, hein Olha o contra-ataque Romário e Bebeto Lá vão os baixinhos Para infernizar os italianos Vai que é seu, Bebeto Vai que é seu, Bebeto Bateu, cruzado Ele bateu mal na bola Na frente tem Bajo Vamos ver o lance Vamos ficar aqui Mauro Silva falhou Olha a chance Grande, Itafaré Dunga recebe Enfiou Mazinho Mauro Silva Arriscou de longe Faluca falhou Bateu na trave Voltou na mão do governo Brasil Parte pela direita Branco vai na marcação Ainda Donadone Tira o cruzamento A Itália vai chegando Baixo Bateu Para fora A Itália tenta se brilhar De lá para cá Pediu a falta O juiz não deu Sobra de Dunga Cafu aberto Enfiou para Cafu Lá vem Brasil Cruzamento Agora vai A chance ainda Chegou rasgando Em cima do palhoto Bebeto perdeu É pela direita É pela direita no Cafu Que tem preparo físico Olha o Brasilzinho Romário esperou Ele bateu direto Era hora de cruzar Brasil Essa era do cruzamento Para o Romário Que entrava livre Pelo meio Tomazinho Cafu parte pela direita Bebeto se mete a frente Romário pelo meio Enfiou para o Bebeto Posição legal Daí Para Cafu O Romário está no meio Cruzou Olha o gol Perdeu Brasil Olha o contra-ataque Para baixo Se não der Faz a falta Partiu Massaro Essa é perigosa Botou na frente Sai que é sua Tafarel Sempre Romário e Bebeto Esperando a chance De um contra-ataque Dona Dona é perigoso Ele é criativo Puxou para Albertini A enfiada por baixo Para baixo Olha a tabela Bajo partiu Tafarel Fez a defesa Fez ergue o braço Final de jogo Final Agora Vamos aos pênaltis Quem sabe também Não é hora de exorcizar Esse problema de pênalti É sua Tafarel Partiu Baresi Pé direito Bateu Brasil Para fora e muito Todos de mãos dadas Os jogadores no banco abraçados O Brasil inteiro e você Márcio Santos Partiu Bateu Pegou Palhuca Ele beijou a bola Não tomou distância Partiu Tafarel É gol da Itália Ele e Palhuca Momento de angústia Partiu Romário Pé direito Bateu Vai gol Brasil Brasil No Brasil Romário Não toma muita distância Autoriza o juiz Sai que é sua Tafarel Bateu no meio do gol Para que se mexer Ele fez dois Lá vai Branco Vai partir a bomba Na perna esquerda Partiu Branco Bateu É gol Brasil Ele e Tafarel Partiu Massaro Pé direito Bateu Tafarel Vai que é sua Tafarel Vai que é sua Tafarel Vai que é sua Tafarel Ele e o Palhuca Partiu Dunga Pé direito Bateu É gol É gol Brasil É gol Gol No Brasil Brasil Dunga Todos no gol Com Tafarel Pajo e Tafarel Vai partir Vai que é sua Tafarel Partiu Bateu Acabou 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 É tetra É tetra É tetra O Brasil É tetra Campeão Mundial De futebol Eu quero ver Nesta taça erguida O Brasil quer ver Nesta taça Lá no alto O Brasil quer Guitar com você Tetra Campeão Mundial De futebol No beijo De cada jogador O beijo De cada brasileiro No carinho De cada jogador O carinho De cada brasileiro No afato De cada jogador O afato De cada jogador